Ô minha produção, eu falo com ele agora, eu falo agora, já que ele tá aí, aí. Vamos lá, vamos lá. Ô paletó de defunto, quem é essa mulher que tá do seu lado, paletó de defunto? Ela é o que é sua? É sua irmã? É sua prima? É sua parente? É uma coisa boa? O que é que tem aí, paletó de defunto? Samuca, estou aqui nesse momento na cidade de Gurinhê. Bom dia a você, Samuca. Nesse momento, com essa mãe que estava aqui, Samuca, com os olhos cheios de lágrimas, chorando, desesperada, entrou em contato conosco, né, e preocupada. Vai fazer oito dias, Samuca, que a filha dela está desaparecida, né, ela é daqui da cidade de Gurinhê, estamos aqui na frente da delegacia aqui da cidade de Gurinhê, e ela vai relatar agora o que aconteceu, Samuca Duarte. Qual o nome da senhora? Adriana. Adriana, a senhora entrou em contato com a gente, Samuca Duarte, a sua filha está desaparecida. Vai fazer oito dias, mãe. Oito dias, amanhã. Então, ligo para ela, mando mensagem, nada. Oito dias, Samuca, que a filha dela está desaparecida, ela pediu, pelo amor de Deus, para eu entrar em contato com você, que acredita no seu trabalho, Samuca. A senhora está desesperada. A sua filha saiu de casa, ela foi para onde? Disse que ia para a casa de uma amiga. Ela foi para a casa dessa amiga, que eu entrei em contato com essa amiga. A amiga disse que a roupa dela está lá. Ela estava bebendo, saiu com o cara e até hoje fez mais notícia. Meu Deus. Tem um namorado, ela está com algum namorado, foi algum cara que ligou, chamou ela. E aí, tem informação? Não sei. Ela estava em João Pessoa. Ela tinha namorado, tinha? Eu só tinha. Tinha, não. A última ligação que a senhora teve com ela foi quando? Quinta-feira. Quinta-feira. O que na ligação? Ela apresentou assim, tipo, o bar onde ela estava. Eu fui e disse assim, Oi, gente, menina, tu está aí aonde? Ela disse, eu estou em Carporã. Mas já disseram que ela não estava em Carporã. Eu estava para o lado do Peça, perto de Cabedelo. Ela tem alguma amiga que está puxando ela para algum caminhão do mal. Como é que está sendo o comportamento dela ultimamente aí dentro de casa com a senhora? Como é que estava? Ela é uma menina boa, bacana ou ela estava dando um trabalhozinho à senhora? Não, ela é uma menina boa, bacana. Só que faz tempo que ela mora com essa amiga. Ela foi embora para João Pessoa para trabalhar lá, é? Não, ela foi morar com essa amiga. João Pessoa. Sim, só... Pera aí, ela veio morar com uma amiga, foi isso? Foi. Essa amiga é o quê? A namorada dela? É apenas uma colega? Como para a gente entender? Como é que é? Não, ela se conhece desde criança. É uma amiga, é uma amiga. É, desde criança que ela se conhece. Entendi. Aí foi morar para a casa dessa amiga. Aí eu peguei, como eu não estava mais tendo contato com ela, liguei para essa amiga. Essa amiga disse que ela estava lá, exatamente, a roupa dela toda está lá, só que estava bebendo e saiu um... Desapareceu. E ela não sabe... A senhora sabe o endereço dessa amiga aqui? Porque aí a gente pode mandar uma equipe na casa dessa amiga, uma equipe daqui de João Pessoa, de televisão, na casa dessa amiga. A senhora sabe o endereço? Não sei não. Eu não sei. Eu sei que moro em João Pessoa, só não sei o endereço. E o nome da amiga? O nome da amiga? O nome da amiga é Larissa. Mas depois que ela saiu de lá, que ela me encontrou sempre, ela estava postando foto com outras pessoas. Conta, ô Samuco, ela me mostrou uma foto aqui agora com duas amigas e um amigo, né? Uma foto totalmente... Com um amigo, uma amiga e ela. E ela? Foi. Ela sempre estava postando foto com esse posto. A foto que ela mostrou aí, tem como mostrar agora não, Júlio? Como é que está essa foto? Ela está como na foto? Ela está, ela está num bar, bebendo, num bar, bebendo. Isso é num bar. Eu acho que tem foto. No local, ela está num local, tipo uma casa de, uma casa de, tipo um bar, né? Na verdade é tipo um bar. E a gente aqui, Samuco, eu quando vi a... Mostra a foto aí na tela, bota aí na tela. Coloca aí na foto. Olha aqui, Samuco. Olha aqui para pegar aqui, dá para pegar as imagens. Olha aí. Ela, o cara, está vendo aí o cara aí? Ela aqui com as amigas, está vendo aí? Olha, as imagens são essas aí. Ela é essa do meio. Essa é do meio ela, né? Está aí, Samuco. A última foto que ela foi publicada foi essa aí. Quais anos ela tem, Gildo? 22. Ela tem 22 anos, né? 22 anos, já é uma moça, já tem cabeça, já tem inteligência, já sabe o que faz, já sabe o que é ruim, o que é bom. Isso, no mínimo, é o seguinte. Ela está sendo uma desobediante à mãe, está querendo dar um grito de liberdade, está querendo viver a vida dela na liberdade ou lá na libertinagem. E aí é complicado. E a pobre da mãe, coitada, a gente vê aí quem fica sofrendo. O Samuco. Diga, diga, Palitão. Ela, ela, vamos falar agora há pouco, está de medo de receber a notícia que a sua filha não está mais viva. Está chorando aqui, Samuco? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Palitão, ela recebeu o quê? Não, ela tem medo de receber alguma informação negativa que a filha dela não esteja mais viva por conta da violência que está muito, não foi, né? Agora, a violência existe, não é? E a violência existe, a gente sabe. E tem muita gente que procura a violência. Está aqui chorando, Samuco. Agora, a gente pega os filhos a lá na casa, Samuco. Sabe por quê? Porque ela gosta da filha. A filha de maior. Mas, minha amiga, se você estiver nos assistindo agora, entre em contato com a sua mãe. Não faça isso com a sua mãe, não. A sua mãe entra em contato com a gente logo cedinho, dez de ontem, a raiva dela aqui, Samuco. Ela chorando. Diga aí, diga aí agora, nesse momento. Minha filha, apareça. Mulher, se você estiver, dá a boa notícia, por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí, Samuco, a gente trazendo, dando essa oportunidade, né? Ela aqui desesperada. Hoje em dia, os filhos não querem mais ouvir os pais, as filhas não querem mais ouvir as mães. O delegado de plantão aqui, doutor Bruno, mandou, Samuco, ela ir para João Pessoa, ir para João Pessoa para prestar o boletim de ocorrência lá. Foi o delegado que mandou. Ele falou, relator, que é a senhora. Para mim, como ela desapareceu lá, eu tinha que fazer o boletim de ocorrência lá. Ó, Didifu, tu vai ficar com ela por aí? Que a gente vai ficar por aqui tentando alguma coisa. Eu vou pedir a produção que me bote a foto dela, em tela cheia, da... Como é o nome dela? O nome da menina? Alaniele Fernanda. Alaniele. Deixa eu falar com a Alaniele. Bota aqui a Alaniele, que agora o Alaniele, ou alguém que conhece a Alaniele. Os amigos, as amigas de Alaniele. A informação de que ela está aqui em João Pessoa. Alaniele, você tem 22 anos, é uma moça bonita. Você pode ter um futuro bacana para você, mas você também pode escolher um futuro errado. A vida é feita de escolhas, né, Genele? De repente, você pode estar escolhendo um caminho errado, e sua mãe sofrendo. Porque mãe é mãe. Quem mais sofre é mãe. Os filhos não querem ouvir a mãe, não querem obedecer pai, não querem obedecer mãe. Dá no que dá. Aí conhece os amigos, acha que comigo é tudo, quer dar um grito em liberdade, sai de casa, deixa a casa do pai e da mãe, você pode deixar a casa do seu pai e da sua mãe. É natural. Uma moça, um rapaz, quer construir sua vida, quer se tornar independente, sair da casa do pai, sair da casa da mãe, isso é normal. Mas você sai para um caminho certo. Sai para arrumar um emprego. Às vezes tem muitas meninas que vêm do interior, deixa a casa do pai e da mãe, arruma um emprego aqui. Aí vai morar no cantinho com outras amigas, dividindo o aluguel, mas está trabalhando de forma honesta, bacana, fazendo amizade bacana. Mas tem delas que desaparecem, abandonando o pai e a mãe, arrumam as amizades tronchas, depois aparece morta, e a mãe quem fica sofrendo. Garota, liga para tua mãe, diz pelo menos como é que tu está, e se estás bem. Ela está preocupada. Oito dias sem ter nenhum contato, rapaz. Ô, que filha, rapaz. Não faça isso não, filho. Eu sei que daqui para terminar o programa, a gente vai ter alguma notícia boa para a mãe dela, tá bom? Então, Gildo, acompanha aí esse caso, fica com ela. Olha a ligação aí. Alguém ligar, Gildo, você liga para a gente. Oito, 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 cinco, trinta e três, oito, cinco. Olha o telefone da mãe dela aí. Se alguém ligar aí, Gildo, você retorna para a gente alguma informação. Olha o número aí da mãe. Anne, Alaniele, nome até bonito, né? Alaniele Fernanda, parece o nome de atriz de novela, olha mesmo. Não é não? Atriz de cinema, Alaniele Fernanda, olha mesmo. Mas olha, tem que botar a cabeça no lugar, viu, Alaniele? Boniteza só não é tudo, não. Continua aí, Gildo. A gente te chama, se alguém ligar com a informação, tu já passa aqui para a gente. Beleza, paletó de defunto? Uba. Beleza. Parabéns ao trabalho. Gildo faz um trabalho bacana ali na região do Vale do Paraíba, viu? Agora eu vou falar de uma coisa boa.